Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal, um prazer estar com vocês todos os dias, compartilhando de momentos importantes, conversando com vocês, esclarecendo as dúvidas, gosto muito disso e espero que vocês estejam comigo todos os dias, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aniele, sou especialista em crédito consignado, também se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no meu canal, clique aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho para que você receba todas as notificações dos vídeos, tá bom? E não se esqueçam, hein pessoal, deixe o joinha aí para mim, compartilha para que mais pessoas possam receber, para que mais pessoas possam vir fazer parte da nossa família, beleza? Vou contar aí com a sua ajuda, tá? Pessoal, quero conversar com vocês hoje, então, sobre a margem dos 5%, ainda tem muita dúvida, tem muitos questionamentos, então todos os dias eu estou trazendo o nosso dia a dia, tá? O que realmente vem acontecendo na prática, para que você possa saber o que pode estar acontecendo até mesmo com a proposta sua, tá bom? A dúvida de muitos pode ser a sua também, não é mesmo? Então vamos lá. Pessoal, tem muita gente me questionando, olha, entrei no aplicativo do meu NSS, minha proposta está averbada, Daniela, e tá lá, que o banco já fez, tá tudo certo, roubaram minha margem? Não, pessoal, calma, não é bem assim, tá bom? Calma. Por quê? O que que vem acontecendo, né? Primeiramente, vocês que tem o aplicativo, que tem acesso ao aplicativo, vão saber que está averbado primeiro que nós, olha isso, você cliente, isso é o correto, vai saber primeiro que nós correspondentes que temos acesso ao sistema do banco. E eu vou te explicar por que isso, tá? O INSS, a data breve, no caso, ela faz primeiro a aprovação, atualiza ali no seu portal, né, no seu aplicativo, e depois ela vai mandar essa aprovação em lotes para os bancos. Então os bancos demoram um pouco mais para saber, tá, se o contrato foi averbado ou não, tá certo? Por quê, gente? Como eu já vinha dizendo para vocês, as averbações ainda não são onlines, ou seja, eu digitei agora, daqui a pouquinho está averbado e pronto. Não, são por transmissões de lotes, tá? Então, o que que a data breve pega? Por exemplo, ah, eu vou mandar 100 mil contratos do Itaú, eu vou mandar 100 mil contratos do BMG, eu vou mandar 100 mil contratos do Daicoval, entendeu? E o seu pode estar nesse meio, tá? Como pode também não estar. Então, muitas vezes, vocês já viram no seu aplicativo que está lá averbado pelo banco, mas o banco ainda não tem essa informação. Por isso, ele ainda não lhe pagou, tá? E devido ao alto fluxo, o pessoal está atrasando, sim, um pouco as aprovações, tá? Por isso que muitos clientes estão me questionando, Aniele, tem um contrato que já verbou no dia 8, né? Dia 8 foi quinta-feira, se não me engano, né? Quinta-feira passada, tá? Realmente, por que que ainda não aconteceu o pagamento? Porque ainda o banco não recebeu da data breve este arquivo, tá? E tem que ser devolvido pela data breve para o banco. Mas, no decorrer dos dias, as coisas vão se normalizando, vai diminuindo o fluxo e todas as propostas vão sendo pagas, tá, pessoal? A questão de roubo de margem, se às vezes você tiver este medo, né? O que que pode acontecer? Aí sim vai ser um roubo de margem. Você fechou, você fez a sua confirmação... Um exemplo, tá, pessoal? Você fez a sua confirmação digital, exemplo, pelo Banco Pan. Você olhou no seu aplicativo e está averbado pelo BMG, por exemplo. Aí sim pode ter sido um roubo de margem. Mas, primeiramente, confirme com o seu correspondente, tá? Confirme com ele se está certo ou se não está, tá? Mas, isso sim pode ser um roubo de margem. Agora, estar aparecendo para você, você ainda não recebeu, pergunta para o seu correspondente, olha que eu já vi que está averbado. Nós aqui, eu sempre confiro o número de contrato, tá? Para ver se é a minha proposta, se não é uma proposta, né, fraudulenta. Então, se não for, calma que você vai receber, tá certo? É porque está havendo esse atraso entre a data breve, a aprovar lá e notificar o banco, mandar esse lote de volta, tá bom? Então, não é fraude, né? Essa questão tem muita gente achando, nossa, averbou dia 8, eu não recebi ainda, eu caí num golpe. Não, pessoal, não é isso, tá? Fiquem tranquilos, mas eu sempre oriento. Averbou? Olha, vê com o seu correspondente, eu verifiquei no meu aplicativo, minha proposta está averbada no dia tal. Você pode verificar, por favor? A pessoa vai fazer a verificação dentro do sistema do banco, se já constar, maravilha. Agora, se não constar, calma que em poucos dias você já vai estar recebendo. Tá certo, pessoal? Então, fiquem tranquilos que a margem está saindo sim, tá? Você que precisa fazer a sua margem, se precisar, nós estamos à disposição. Tem o meu WhatsApp aqui, minha equipe está a todo vapor aqui, tentando atender a todos, tá bom, pessoal? Solicite agora mesmo, né? Uma simulação para que a gente possa ver para você o valor que tem disponível para o seu benefício, tá certo? Mas fiquem tranquilos, a margem está acontecendo, está rodando, tá bom? Sempre momentos de alto fluxo, pessoal, tenha sempre isso em mente com vocês. Sempre em momento de alto fluxo vai ter um atraso, vai demorar mais do que o normal, tá bom? Mas nada que não esteja dentro de uma normalidade. É isso mesmo, acontece desta forma, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado mais tranquilos agora, tá? E eu trago mais informações, como eu disse, do nosso dia a dia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!